Prepare-se para turbinar seu cérebro com estas bebidas incríveis. Descubra como aumentar o seu poder mental. Você já pensou em como seria incrível melhorar o seu foco e clareza mental enquanto se delicia com bebidas deliciosas e saudáveis? Pois é, nós também! Neste vídeo, vamos revelar 7 bebidas sensacionais comprovadas por profissionais de saúde qualificados para impulsionar seu poder cerebral. Você não vai acreditar no impacto que essas bebidas podem ter no seu dia a dia, ajudando você a se manter alerta e focado como nunca antes. Então não perca mais tempo. Junte-se a nós nesta aventura deliciosa e transformadora e descubra as melhores opções para deixar seu cérebro afiado e pronto para enfrentar qualquer desafio. Você vai querer experimentar todas elas assim que terminar de assistir. Preparado? Então fique ligado porque vamos desvendar as 7 bebidas mais saudáveis e poderosas para o seu cérebro. Confira até o final do vídeo e descubra qual delas será a sua favorita. 1. Suco de mirtilo O suco de mirtilo não só é delicioso, como também proporciona diversos benefícios à saúde. Rico em vitamina C e magnésio, é perfeito para manter ossos e dentes saudáveis. Mas o que realmente faz o suco de mirtilo se destacar no quesito poder cerebral são as antocianinas presentes nos mirtilos, que comprovadamente aprimoram a função cognitiva. Além disso, outros compostos encontrados nos mirtilos ajudam a proteger contra a perda de memória, doença de Alzheimer, demência e outros problemas neurológicos. O suco de mirtilo ainda conta com uma série de outros antioxidantes, que combatem radicais livres e inflamações no organismo. Esses antioxidantes também atuam na redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol, tornando o suco de mirtilo uma opção fantástica para quem busca alternativas naturais para melhorar a saúde em geral. Então, que tal incluir o suco de mirtilo na sua rotina e experimentar seus efeitos positivos? 2. Suco de laranja O suco de laranja é uma excelente fonte de vitamina C e outros nutrientes essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Além de serem ricas em vitamina C, as laranjas também fornecem ácido fólico, potássio e fibras. Esses nutrientes contribuem para a promoção de um fluxo sanguíneo saudável no cérebro, podendo diminuir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Ao beber suco de laranja, a vitamina C percorre rapidamente o seu corpo, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na produção de hormônios que regulam a pressão sanguínea. Além disso, a vitamina C é fundamental para o suporte aos neurotransmissores cerebrais responsáveis pela regulação do humor, memória e ciclos do sono. O folato, outro nutriente presente nas laranjas, também é crucial para manter a função cerebral saudável. Ele auxilia na conversão da homocisteína em aminoácidos úteis para as funções metabólicas do corpo. Vale ressaltar que níveis elevados de homocisteína são comuns em pessoas com doenças cardiovasculares ou que sofrem de depressão. Portanto, ao incluir o suco de laranja na sua rotina, você estará contribuindo para um cérebro mais saudável e feliz. 3. Chá de açafrão e gengibre. O açafrão, uma especiaria milenar, tem sido utilizado como remédio há milênios. A ciência recentemente começou a desvendar seus surpreendentes benefícios para a saúde, especialmente para o cérebro. A cúrcuma presente no açafrão contém o composto curcumina, que demonstrou ter efeitos neuroprotetores em estudos com animais. Um desses estudos revelou que a curcumina protege contra a doença de Alzheimer, reduzindo danos oxidativos e inflamação no cérebro. Aliar o açafrão ao gengibre torna o chá ainda mais poderoso. A raiz de gengibre utilizada na medicina tradicional chinesa como auxiliar digestivo e tratamento para náuseas também é conhecida por equilibrar os níveis de açúcar no sangue e aumentar a circulação no corpo. A raiz de gengibre pode ser encontrada fresca ou seca na maioria dos supermercados. Juntando açafrão e gengibre, você terá um delicioso chá para ser saboreado ao longo do dia. Esta bebida picante é fácil de preparar e proporciona um impulso de energia que contribui para o foco e a clareza mental. Está gostando do nosso vídeo até agora? Antes de avançarmos para a próxima bebida que turbinará o seu cérebro, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal, para nunca perder nossos conteúdos informativos e incríveis. 4. Chá de cravo O chá de cravo é uma maneira fantástica de potencializar o cérebro. Repleto de benefícios para a saúde, pode ser apreciado quente ou frio e tem sido utilizado como tempero e remédio para melhorar o foco e prevenir doenças há séculos. A origem do uso do cravo remonta ao antigo Egito, onde era empregado como agente de embalsamento. Desde então, descobriu-se que o cravo contém óleos essenciais benéficos para o coração e o sistema circulatório. Além disso, o cravo é reconhecido por sua eficácia no tratamento de dores de dente e outros problemas dentários. Os óleos essenciais do cravo possuem propriedades antissépticas que combatem infecções e aliviam a dor. O cravo também é excelente no tratamento de problemas respiratórios, como bronquite ou asma. O chá de cravo é rico em eugenol, que confere ao chá seu sabor e aroma característicos. A presença de eugenol torna o cravo mais eficiente do que outras especiarias no combate a infecções, graças às suas potentes propriedades antibacterianas, que eliminam germes rapidamente, sem causar efeitos colaterais no corpo. Então, que tal experimentar um delicioso chá de cravo e aproveitar todos os seus benefícios para a saúde e para o cérebro? Apresentando a queridinha do mundo e nossa bebida número 5, café. O café é a bebida mais consumida no mundo e pode ser apreciado em qualquer momento do dia, embora muitas pessoas prefiram tomá-lo pela manhã para começar bem o dia. O café possui inúmeros benefícios, como aprimorar a memória e a concentração, melhorar o desempenho atlético e prevenir o câncer, graças aos antioxidantes chamados polifenóis. A cafeína presente no café estimula a produção de adrenalina e dopamina, melhorando o humor e a motivação. Além disso, a cafeína aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode melhorar o desempenho mental, elevando o estado de alerta e a concentração. Um estudo publicado em 2018 revelou que consumir três xícaras de café preto por dia ajudou a melhorar a função cerebral e a capacidade cognitiva entre os idosos. Portanto, não hesite em apreciar seu café e aproveitar todos os benefícios que ele oferece para manter sua mente afiada e focada. 6. Chá verde O chá verde é utilizado há séculos por suas propriedades medicinais e contém diversos compostos bioativos chamados flavonoides, responsáveis por sua cor e sabor característicos. O chá verde é rico em aminoácido L-teanina, que demonstrou melhorar a memória e a atenção em adultos jovens. Além disso, o chá verde possui cafeína e catequinas, que podem proteger contra doenças cardíacas, derrames e alguns tipos de câncer. Um estudo de 2012 revelou que o chá verde pode ajudar a proteger o cérebro do estresse oxidativo causado pelos radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que podem danificar células em todo o corpo, incluindo as do cérebro. O chá verde exibe propriedades antioxidantes, que ajudam a prevenir a ocorrência desse dano. E para fechar a nossa lista, temos o suco de raiz de beterraba. Esse suco é uma excelente maneira de impulsionar o poder cerebral e melhorar sua saúde em geral. Afinal, o cérebro é um órgão que demanda muita energia e requer combustível adequado para funcionar de maneira eficaz. O suco de raiz de beterraba é rico em nitratos que ajudam a diminuir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea, o que, consequentemente, eleva a capacidade cerebral. Ele também contém folato, vital na produção de glóbulos vermelhos e na síntese de DNA e RNA, contribuindo para a manutenção de neurônios saudáveis, cruciais para o funcionamento adequado do cérebro. Ademais, o suco de raiz de beterraba apresenta betaina, que regula os níveis de homocisteína no organismo. A betaina é um aminoácido que pode causar danos ao tecido nervoso, quando presente em grandes quantidades. A raiz de beterraba também possui nitratos, que se convertem em óxido nítrico no corpo. O óxido nítrico incrementa o fluxo sanguíneo, melhorando a entrega de oxigênio e nutrientes às células. Isso implica que seu cérebro terá melhores condições de funcionar em seu máximo potencial. O óxido nítrico também colabora na redução dos níveis de estresse, aumentando a produção do hormônio do bem-estar, a serotonina. Esse hormônio auxilia na regulação do humor e mantém você se sentindo feliz e positivo ao longo do dia. Esperamos que você tenha gostado dessas 7 bebidas deliciosas e saudáveis, que podem ajudar a melhorar a função cerebral. Achamos que a melhor estratégia é experimentar várias dessas bebidas e ver qual lhe dá o maior impulso mental. Lembre-se de que cada bebida afetará cada pessoa de maneira diferente, dependendo da química do corpo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho